Música Fala rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo Hoje tamo continuando aqui Coletinho do milho né, como prometido Pra vocês, maquinando aqui Ó, 98% 99% agora E 100% Quer ver? Tá, 14.500, tá quase 100% hein A case ali já encheu Pelo jeito ó, a case já encheu Deixa eu só já tirar ela do ctrl F Aqui ó, vamos tirar ela do Ctrl F já vai esmagar Bastante cultura aqui Não tem o que fazer né Vamos deixar aqui ó, a case anda com o canal aberto Aê, vamos pegar a jundirzinha Agora que tá quase cheia, vou terminar de encher ela Deixa eu subir com ela, acho que eu vou conseguir subir só do lado de lá Aí ó Puta formando de milho da hora cara Show essa puta forminha de milho Deixa eu dar um rezão aqui Eu vou, eu acho que eu vou colher essa parte aqui que a case esmagou Cara, pra gente já conseguir colher junto depois né Ah, já encheu a máquina, não tem nem o que fazer mais 14.100 né, 14.500 não Tá, até encheu já jundirzona Deixa eu dar um rezão aqui nela Deixa ela, com o caninho aberto aqui também Deixa ela freadinha aqui ó Deixa eu baixar a plataforma dela E ela tá dançando né cara, isso que é da hora Ah, é uma jundir funkeira cara Tá paradinha agora aí ó Oh, que da hora hein Cheinha as duas máquinas, vamos pra lá então Vou catar as bazuquinhas Primeiro eu vou levar acho que o, o, a escaninha Vamos levar a escaninha pra lá Deixar ela já com a, com a loninha de fora aí Até deixa eu ver quanto que é de capacidade dessa, dessa Scania aqui, eu nem lembro mais É, 35.000 litros Aí, duas bazucas cheias, vai encher a escaninha E vai sobrar um pouco ainda né De, de carga Se desse de levar uma Julieta ia ficar da hora mano Se desse de levar aí ó Ó o lameirão aí ó, com física cara Esse aqui é da hora esse lameirão hein Subindo aqui, a escaninha não faz nem cosca pra subir no barro mano Aí ó, patinando um pouco Mas tá, dele subir Traçadona né cara, não faz nem cosca mesmo Vamos embora então Chegamos aqui Roncão é PSV8 né cara É um roncão doido mano Deixa eu entrar aqui então na lavoura aqui com a, com a escaninha Tá entrando aqui, vou tá deixando ela paradinha aqui, estacionadinha Deixa eu dar um rezão aqui Aqui é a entrada, acho que eu vou deixar mais pra frente mano Deixa aqui nesses pezinhos de milho aqui ó Vem aqui, eu vou deixar ela Aí ó, tá bacana Agora a traçadona aqui vai embora né cara Vai ser bem de boa aí da, do, da lavoura Vamos ligar nosso T8 Então, vamos lá com nosso, nossa bitrezinha de bazuca E vamos lá cara, vamos ver se o T8 vai dar conta aí Do recado Trator bruto hein Cê tá doido mano Os pneuzão filipado aqui não vai ficar no barro nem, nem lascando mano Vamos passar devagarinho aqui Aqui tem bastante barro Acho que não faz nem cosca no trator Cê tá doido velho Vamos ver aqui ó, vamos subir aqui que a gente vai pegar essa parte do lama aqui ó Com o T8, vamos ver se ele vai, vai dar conta aqui ó Cara, não faz nem cosca no T8 mano, cê tá doido? Quase nem pesou pra ele mano, aí ó Vai embora velho Acho que vai puxar bem de boa as bazookas hein As duas bazookas vazias aqui não tá sofrendo Então acho que vai tá bem de boa As e o deer tão lá Eu já vou tirar as loninhas das duas aqui então Vamos andar com as duas aí sem lona E tá aí cara Pra que maior que isso né cara Pra que bazooka maior que isso a gente pode usar duas Isso que fica da hora mano Vamos já subir aqui ó Eu acho que vai dar boa cara Não tá forçando muito o New Hollandzão não hein Acho que vai embora né A gente tá com dois tratorzão super bom agora, super forte Apesar que o John Deereo 8 ainda é um pouquinho mais forte que esse case Que esse New Hollandzão aqui cara Mas tá bem mais da hora esse New Hollandz aqui Vamos descarregar aqui o bichão né Primeira carga aí de milho Tamo descarregando já Esperar ela descarregar aí ó Vamos botar aí ó Tirar uma plantizona bacana Fica da hora Que show hein cara Que show esse aqui mano Queizona super da hora também cara Eu achei muito linda essa case aqui Só pena que não tem uma plataforma pra ela né Tamo com a capelho aí Mas se tivesse uma plataforma da case mesmo pra ela Vai ficar mais da hora ainda Vamos ver aí quantos personagens já tem Treze mil e cem Completemos agora Vamos descarregar o John Deereo agora Que a John Deereo vai encher aqui o primeiro reboque do dianteiro E depois vai ter que passar pro outro né É agora deu uma pesadinha já Oito por hora aqui Nove por hora Com as duas bazookas Uma tá pela metade já Um pouco mais da metade Vamos ver se eu consigo Aí não vai dar de jeito a descarregar mano Deixa eu ajeitar com a John Deereo zona agora Deixa eu ligar a plataforma Aí ó Quase Quase bom descarregar aí Agora sim Calma John Deereo Freia aí pô Aí Agora sim cara Agora sim Ó a descidinha aqui cara É bem complicado de segurar aí Deixa eu entrar aqui no 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 rolo de zão Deixa eu andar um pouquinho pra frente aqui Passar pra Ela vir mais pro meio Pra fazer o primeiro montinho né Primeira carga aí ó Vamos ajeitar a carguinha aqui Que tá quase cheia Vinte e dois mil Aí Vou passar pra traseira agora hein A traseira vai mais um pouco hein Milho Então vai botar Quarenta e quatro mil quilos cara Vou puxar com esse New Holland aqui cara Meu Deus do céu Acho que vai trinta e cinco Indo na Na escaninha Vai encher ela Vai sobrar um pouquinho ainda Aí ó Descarregadinha Vou deixar aqui o New Holland zão Paradão aqui mesmo Freia Freia Deixa eu só ajeitar agora As coletadeiras aqui pessoal E vamos dar a coletinha de volta hein Vamos já Ajeitar aqui a A John Deere Deixar ela aqui pra baixo Pra poder arrumar Com a case depois né Aí Vamos pegar a case agora E vamos ajeitar ela também Ah o cara tá com a porta aberta Vai acolher com a porta aberta Da case aí agora Comer um pozinho aí Vou pegar uma poeirinha Aí ó Ah Ah que da hora mano Ó que show mano Eu ia abrir e fechar a porta da case Que da hora velho Que da hora Curti isso aqui hein Curti mano Vou deixar a portinha aberta aí Pro cara comer um pouco de poeira Se ele quiser ele fecha velho Tá aí ó Portinha da case tá abertinha Aí a gente já pode subir aqui ó Vamos ver aqui Olha o tamanho que a gente tem aqui ó Na Subindo aqui na máquina hein Deixa eu só abrir na câmera interna aqui ó Que daí eu consigo A câmera é a primeira pessoa Que eu consigo subir melhor na case aqui ó Aí ó Aqui tô eu Tô bugado Aqui só eu hein Só do tamanho da cabine mano Olha que da hora velho Se desse de ficar aqui colhendo Que show hein Vamos ver na Jundir como é que nós é Aí ó Pera aí Será que eu não consigo subir? Pera aí Ai Pera aí Sobe Aí ó Tô meio bugado ainda aqui ó Não dá nada Ah vamos dar ali Vamos dar ali a colheitona aí de milho E vamos Torar ali aqui ó A parte de talhão Nem vi como é que eu vou fazer ainda Vou ter que tá abrindo Essa aqui é a última volta que eu falei né Eu tô pensando talvez em colher do jeito que eu tô cara Porque Aqui o salhão vai ficar bem Bem escasso de fazer mano Bem complicado de fazer aqui Deixa eu ver aqui se eu não consigo tá colhendo aqui Aqui embaixo tô colhendo ó Ah É só esse pedacinho aqui que não vai dar de colher ó Pela questão da Do declive né Aqui ele já tá fazendo a volta Ele já tá conseguindo colher bem também É isso aí Então aí ó A galera que achou que tava muito grande De colher de Olha aí Esse é o segundo vídeo Já que tamo na colhetinha do milho Então Não colhemos nem a metade ainda Do que tinha pra colher Agora são 6h40 da tarde E no jogo Já tá quase escurecendo E tem muito milho Pra gente colher ainda mano Tem muito milho Muito mesmo Deixa eu só dar um estudo aqui galera Fazer um estudinho aqui Pra gente ver como que a gente vai colher Deixa eu só ver aqui Acho que eu vou entrar pelo paisagismo mesmo Que fica mais fácil Ó um paisagismo aqui ó Iniciar o paisagismo Eu tamo aqui Então Essa lavoura aqui Ela tá meio que quadradona Aqui ó Eu posso fazer um atoramento Dessa árvore aqui reto Então Eu posso atorar aqui pra colher Deixa eu só ver aqui Dessa árvore da frente Eu sigo reto Tá Então essa árvore Essa árvore Qual árvore será Cara Que eu pego Deixa eu ver Se é essa daqui Será Essa dali Eu pego reto É essa aqui Tá Então essa daqui Eu já vou virar aqui Já vamos seguir reto Deixa eu ver aqui Me seguir pelo paisagismo Se eu vir aqui Eu acho que tem que virar mais pra direita Um pouco mais pra direita Um pouco mais Na verdade seria pra esquerda Pra cá Acho que aqui é assim Vamos ver Vamos dar um save aqui É agora sim Um pouquinho mais ainda Aqui ó Vou seguir essa linha aqui ó Essa linha do milho aqui Vou fazer um talhão bem no meio aqui Pra gente colher E vamos seguir aqui ó A Casey já tá bem doidona lá ó Colhendo lá Deixando mais faia Que não sei o que Mas vai embora Olha Parece que ele embalou um pouquinho ali ó A Casey embaladinha cara Agora na subida Ela perde um pouco de velocidade É Vai dar bem certinho ó Bem certinho aqui ó A gente deixou retinho lá Com a árvore ó Vai dar bem certinho Esse talhãozinho aqui ó Agora a gente colhe aqui A Casey já pega A Casey já pega aquele pedacinho lá ó Já encerra também Esse pedacinho aqui pra cima Esse pedacinho aqui Que Casey vai tirar tudo Com a plataforminha dela já Bem de boa Vai sobrar a plataforma ainda Essa que é a parte boa né Que daí ela colhe aí E não fica nada pra trás Aí que bacana Bem calculadinho aí O talhão ó É agora eu chego e volto Faço a voltinha aqui E volto Colhendo de volta Aí ó Deixa eu erguer a plataforma Vou fazer a voltinha aqui A Casey vai entrar colhendo Aqui embaixo também E vamos dar Olha que bacana aí ó Feito bem certinho O talhão Aqui vai ficar bacana demais Aqui cara Esse milho aqui A Casey Será que ele vai Vai se incomodar lá Pra fazer a volta Não Ainda Olha que beleza Até pegou o milho lá Que eu não consegui colher Aquela hora Vou esperar a Casey Chega pertinho de nós Pra não ficar muito longe Deixa eu descer aqui ó Tem quase 36% de milho Internou na mil grau Aqui E a Casey Olha na dele Colher aqui milho Olha que da hora A Casey tá suja Pra caramba A Jundir também Depois do serviço Tem que lavar As bichonas aqui Tá suja pra caramba Olha só Por baixo da Jundir O motor aqui Pura poeira Caramba Olha a lona aqui De cima da Jundir 50% aqui Na minha máquina Então Na Casey Tá quase Esse vídeo aqui Nós já encerramos Então a coletinha de milho Ainda bem né Porque Duas maquinonas dessas Que tem que render mesmo Depois eu vou ter que Tá colhendo aquele milho Naquela outra lavoura lá Vou ver se não for muito grande Eu vou colher só com uma galera Ou se for grande Eu vou colher com as duas Só que lá talvez Eu vou colher com a Casey E deixar Jundir aí Com o Fallon Me né Colher um pouco com uma Um pouco com a outra aí Pra ficar Diferentão né Ficar mais legal O sorgo então galera O sorgo vai ser colhido Com essas plataformas aqui De milho Porque no mapa Só aceita a plataforma De milho Pra colher o sorgo né Então O sorgo vai ser colhido Com essas Aqui eu tô pensando Em plantar um Feijãozinho Um soja Não sei ainda Nossa lavoura aqui Que a gente tá Tô pensando mais ainda Em feijão hein Fazer um plantio de feijão Aqui É Pensando em plantar arroz Onde tinha aquele pedacinho De soja E Soja em algum outro campo Talvez naquele que tenha Aveia Tem outro campo que tem trigo também Então a gente tem aveia Tem trigo pra colher Tem bastante coisa pra colher ainda Bastantinha coisa mesmo Mas é isso aí né Vamos 70% já na máquina aqui Que um pouco já enche Vamos encher mais uma Uma bazuquinha ali E daí já vai Passar pro caminhão E já fazer a venda né cara Eu vou ver aí Talvez se eu vou fazer a venda No próximo vídeo Mas eu acho que não vai ser longe não Pra fazer a venda Porque Dependendo do preço Vamos ver como é que tá o preço aí Do milho Onde vai tá valendo mais a pena vender Pera aí Milho então tá pagando Milho Cooperativa Santa Rita Tá em alta Tá pagando mais em Cooperativa São Miguel Vamos ver o que é Cooperativa São Miguel Então É A Vale Grãos é aqui Cooperativa São Miguel É lá em cima É Vai ser Uma boa viagem e tanto Pra gente passar lá em A Santa Rita aqui Eu nunca visitei a Santa Rita Deixa eu ver como é que é Deixa eu ver aqui Ah A Santa Rita é aquela que tem Aquela pontezona lá galera A gente tem essa pontezinha aqui Pra passar Ser a Santa Rita Ser a Santa Rita Pra gente pegar A gente tem que pegar aqui As esquerdas Subir ali e ir pra lá A outra a gente tem que subir Toda aquela parte Passar a pontezinha Subir onde a gente ia Pra colher Colher o soja E pra ir lá no São Miguel Eu vou tá Acho que eu vou tá vendendo No São Miguel Mas o momento vai ser No próximo vídeo Né Pra Porque como é longe Vai perder bastante tempo Eu acho que Aqui eu consigo colher tudo E armazenar Na Na Bazuca Tudo a colheita No caminhão E na bazuca Vamos embora Vamos embora 78% aqui E eu fiz caquinha Era pra mim ter voltado Do outro lado A Casey Tá fazendo a volta Desgracida De grande E eu já tô colhendo Aqui Aí ó Vamos deixar a Casey Agir aí Pra ver o que ela vai fazer Ela vai se perder Já já Deixa eu tirar Essa Casey Desse falo Me de uma vez Ela tá querendo Atorar sozinha Aí mano Deixa eu botar Aqui a Jandir De volta Cadê a Jandir Aqui Deixa eu levar Ela lá Pro outro lado Aí ó Vamos deixar Pareinha as duas Aqui Senão não vai dar Colheta né Vamos adireitar Aqui agora Trazê-la aqui atrás Dá um Falomizão Contra o F Vamos embora O bom do Falom É esse aí Cara A gente consegue Trabalhar em dois Aí Mesmo sozinho Né Bota funcionário Aí Olha o que a Casey Tá fazendo Vou baixar a plataforma E vou mudar Aqui na coletinha Até a Casey Chegar aí Tá chegando Rapidinho Espero ela chegar aqui Daí eu vou ter que mudar Pra eu voltar Pra baixar A plataforma dela Que eu esqueci De baixar Deixa ela chegar Perto do milho Quero que chegar Pertinho do milho Eu coloco Aí pra ela colher Aqui Mais uma passadinha Aqui já acaba Vai ficar só Outro pedacinho Milho Aí ó Deixa eu pegar Aqui a Casey Contra o F Vamos voltar pra trás Baixar a plataforma Aí que bacana Aí Agora consegui deixar O vidrão aberto Aí Agora sim Contra o F De novo Vamos terminar Essa coletinha Aqui de uma vez Pra acabar Esse aqui de uma vez Né galera Aqui a Casey Vai fazer isso aqui Quase tira tudo Fica só um talhãozinho Só um pedacinho Eu acho Vamos ver Aqui você tá sofrendo Ainda pra colher Que que é isso Oxe Que que a Casey Tá fazendo Pera aí Deixa eu tirar Aqui Esses funcionários Agora começou A dar problema Nesse funcionário Que começou A incomodar Deixa eu colher Aqui Tentar levar Vai levar o talhão Inteiro Que ainda bem Levar o talhãozinho Inteiro Vai ficar Se ficar uma pouca Falhazinha só Vamos botar de volta Aqui Contra o F Tá 8.5 Vou deixar 9 Vamos botar aqui E deixar 9 Oxe Por que que não tá Ah Aí agora sim Agora sim Vai tá certinho A Keizana Vamos puxar pra cá Então Se não terminar Nesse vídeo Colher Galera Eu vou terminar Em off Então Deixar tudo Prontinho Aqui em off Que vai faltar Bem pouca coisa A gente colher Então Pra ficar Bacana Próximo vídeo Então vai ser A venda do milho Vai ter Tem que fazer Duas viagens Aqui então Com a escaninha Né Vamos ver se a escaninha Vai dar conta De subir carregadona Lá E é isso aí Pesado Eu vou até abrir O cano aqui Já Que já tá Quase cheia A máquina 95% 96% Agora 97% Esperar Subir Que isso Tá lá embaixo Ainda Até ela chegar Aqui em cima Vai tá cheia 99% Encheu Hein Aí ó Jundirzana Encheu Vamos ver A case Agora Como é que tá A case Tá em 83% Cara Vamos tirar O ctrl F Aí dela Vamos abrir o canão Se chegar Até na Jundir Também 85% 86% A case Não sei Que que deu Cara Acho que foi A hora Que eu tava Fazendo as voltas Que ela Não Ela colheu Bem menos Que a Jundir Vou tá Vou tá Fazendo um Pedacinho a mais Aqui com a case Galera Só pra encher Ela de uma vez Quando ela encher Ela mais rapidão Né Aí ó Tirar essa parte Que a Jundir Vai tirar Depois Não dá nada Não 90% Vamos Vamos terminar De encher Aqui a case Então 91% Se eu não me engano Aqui é 13 mil litros 12 13 mil Sem Falta pouquinho Falta pouquinho Aí ó Já vai até Diminuir um pouco Mais aí A lavourinha de milho Aí ó Pra vocês É cara A gente tá com 2 vídeo aí De 20 minutos Claro O vídeo A gente não demorou Todo esse tempo Pra colher Mas Levou todo esse tempo Pra poder colher Porque a gente Comprou os tratores Mas esse vídeo aqui Então 20 minutinhos De colheitinha E a gente Não vai conseguir Acabar ainda Nesse vídeo Vai ficar pouca coisa Pra gente colher Depois Mas a gente vai Colher em off Porque não vale a pena A gente Encheu a máquina Não vale a pena A gente gravar Só um pedacinho Do milho Beleza Então eu vou tá Passando aqui Então a bazuquinha Coletar o resto Aqui Já vamos finalizar o vídeo Beleza Aí ó Deixa eu tá É Trabalhando aqui Vamos ligar o tratorzão Primeiro E vamos coletar Aqui Eu vou coletar Da jundirzão Primeiro Depois a gente Vem e passa E coletam da case Da jundir Cabe um pouco mais Pra gente poder Colher aí um pouco mais Caso Encher Uma máquina Depois Mas acho que não vai Acho que não vai não Aí ó Deixa eu fazer a voltinha Faz a voltinha E não deu De fazer a volta O suficiente Faltou Espaço Pra manobrabilidade Ó Agora sim Segui reto Aqui embaixo Do cano Aí ó Deixa eu agora Descarregar É isso então Galera Muito obrigado A todos Assistir até aqui Hashtag Estara Pra que assistiu Até o final do vídeo Quero ver Lá todos os comentários Estara Do jeito que tá ali Ó Do jeito que tá ali Estara Beleza Muito obrigado A todos mesmo Amanhã então Descarregamento E o transporte Desse milho Escoamento Do milho Nossa safra Do milho Beleza Quero ver A participação De todos amanhã Em 11 mil No canal Transportezão Do milho Beleza É isso então Galera Muito obrigado A todos É nóis Valeu Até amanhã Fortaleza Fiquem ligadinhos No canal É isso então Galera Valeu Família Fortaleza Tamo junto Valeu Fui